Olá pessoal, estamos aqui em Chapadinha, aqui em frente ao 16º Batalhão da Polícia Militar. E olha só quem nós encontramos aqui, a TV Outro Nível, encontrou aqui ó, ele está concentrado. Quem é ele? Será que alguém conhece ele? Será que alguém conhece ela? Será que alguém conhece? Com certeza. Mas é igual o de Kiririca, quem é você? Cocota. Cocota do... Zé. O Zé da Roça. E o próprio. E o que vocês vieram fazer aqui em Chapadinha? A gente veio só resolver um probleminha aqui e nem deu certo. E estamos aqui né, até agora. Ela está cheia de gente, estou sabendo que tem dois meninos, dois ó. Dois. É só uma, uma menina, porque é grande. Já tem nome? Já, a Dara. Dara, muito bem, que vai nascer com muita saúde em qual mês? É no próximo. Próximo mês, setembro. Setembro, está pertinho. Está perto gente. E quem é esse caboclo aqui? É eu, bestado. Não é o Kiririca não, Zé da Roça. E aí, tudo jóia? Estamos aí. Estamos aqui em Chapadinha, resolvendo o problema. Dois de fome e quero ir embora, ainda o sol esquentar. Porque se esquentar, pronto. Derreto mais, porque eu já estou derretido. Está dando aqui uma participação na TV, outro nível. A Cocota disse que vocês vieram fazer algumas coisas aqui. Foi. Que coisas? Foram coisas incríveis. Terminar de fazer a neném. Ela não gostou, ela fez um. Ela gosta assim que nasceu. Aí nasceu até o menino. Uma cocotinha aí, mais uma cocotinha para a turma. Vai vir vídeo top com ela logo. Assim que nascer, já vai nascer logo artista. Já tem uma de sete anos e a outra agora que vai nascer. Eita, alegria. Vou botar no mais outra. Vou botar no outra. 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 Negócio de fazia contigo mesmo. Rapaz, ainda mais essa quarentena. Tem que estar fazendo a menina. Não vai carregar na barriga. Quem carrega é ela, né? Mas, moço. Rapaz, ele é danado. É safadinho. É nóis. Ô, Zé, e esse rapaz aqui? Ah, que é o cidadão. Caneta personalizada é com ele mesmo aqui em Chapadinho. O cara se garante, viu? Ó. Não é faca não. Aqui é caneta. É Souza Canetinha, papai. Só aqui em São Luís você vai encontrar. Vamos mostrar ele aqui. É outro nível. Se as canetas a gente encontra onde? Encontra comigo mesmo. Pode entrar em contato aí no Instagram, Souza Canetinhas. Pode mandar mensagem lá que a gente faz entrega. Ele falou com a divulgação dele. Já conhecia o Zé? Já, já conhecia. No Facebook, já. Ele foi emocionado em conhecer o Zé? Já dava aquela emoção, né? É outro nível, né? É. Vamos girar. Girando, girando, girando. E a galera aqui da TV, Baixo Parnaiba. Está indo embora por quê? Calma aí. Eu nem falei contigo. Vamos dar um alô aí para a galera da TV Outro Nível. Alô, galera da TV Outro Nível, nosso amigo Alex Ramos. Aquele abraço. Muito obrigado. Estamos aqui na cidade de Chapadinho. O sol está começando a esquentar agora. Ainda não esquentou ainda não. Daqui a pouco ele chega aí aos 50, tá bom? Aquele abraço maravilhoso. E em breve a gente está aí também na cidade urbana, se Deus quiser. Tá, valeu. Aqui são amigos que nós fizemos no município de Chapadinha. Conhecemos através das redes sociais da TV Baixo Parnaiba. Aqui a Miriam. Ela está dando tchau para a galera. Aqui é o Jota. E aí, pessoal, tudo bom? O Mascarado. E aí, pessoal, tudo bom? Ótimo dia aí para a galera que está acompanhando a TV Outro Nível, né? Meu amigo Alex Ramos. Já te inscreveu? Já, sou inscrito já. Pois peço para a galera se inscrever na TV Outro Nível no YouTube. Pessoal aí do YouTube, se inscreva no canal Outro Nível, no meu amigo Alex Ramos, da cidade de Urbano Santos, não é isso? Urbano Santos, Santa Rita, São Luís, está em todo lugar ele. Todo canto. Se inscreva aí no canal dele e acompanha nas redes sociais porque o cara é top, viu? Muito bem. É Outro Nível. Valeu, galera. Que não esqueça de deixar o seu like e ative as notificações. Tchau, tchau. Grande abraço. TV Outro Nível. Centro Automotivo Amorim. Aqui você encontra uma linha completa de peças e acessórios para todo tipo de veículo, de todos os anos, marcas e modelos. E prestamos os melhores serviços com mecânicos especializados e experientes. Sem contar o melhor atendimento. Disponibilizamos do serviço de delivery. Buscamos e deixamos o seu veículo sem precisar sair de casa. Centro Automotivo Amorim. Noventa e oito nove oito quatro nove dois cinquenta e quatro noventa. Sabemos que seu tempo é valioso. Por isso, aqui na Taísa Construções, você conta com o melhor atendimento. Entendemos que qualidade é essencial para você e que o preço baixo faz toda a diferença. Para uma iluminação eficiente e duradoura, lâmpada LED nove e cinquenta. Para uma casa mais segura, fechadura estampo setenta e dois e cinquenta. Para mais brilho e cor ao seu lar, tinta esmalte sintético apenas dezoito reais. A loja Taísa Construções parcela suas compras em até três vezes. Ou então um desconto à vista, além da entrega rápida e eficiente. Taísa Construções. Construindo com qualidade e economia.